Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ricardo e Emanuel se desconcentraram um pouquinho nesse final e o saque do Tante também foi uma sacada, né? Porque ele mudou o saque, tirou o saque do Emanuel, o Emanuel que estava sendo sempre acionado ali no ataque, acabou passando a responsabilidade para o Ricardo. Ricardo um pouco frio fora do jogo ali no ataque, acabou ficando em dois bloqueios, colocou uma bola que o Tante pegou e acabou definindo o jogo mais por isso, né? Foi muito esperto o Tante aí, vamos dar o saque agora no final do set. Vai ser revendo imagens deste segundo set, momento decisivo, último ponto, o bola que sobrou ali para o Tante, o Tante pesou o passe, foi para a definição na bola, na diagonal curta, para fechar em 18 a 14, empatando o jogo por 1 a 1. Emanuel e Ricardo venceram o primeiro set, 18 a 16, no segundo do Tante parar 18 a 14. Breno, vamos falar aqui com o Antônio Leão, o Pará que é jogo, o Pará mal tinha acabado o tempo e já estava lá dentro, está do jeito que você quer Antônio, o segundo set foi maravilhoso para você? Foi, é, mas isso é gato e rato, você corre atrás, eles preparam uma armadilha, às vezes nós caímos, outras não, estamos tentando as nossas armadilhas e nesse segundo set eles caíram, vamos tentar no TSE aí. Vai aí, o Antônio que só não quer cair na armadilha da fumaça, ele quer que a fumaça vá para longe. É, mas está difícil, o fogo continua, nada de bombeiros aqui para apagar. Cidade de São José dos Campos, belíssima cidade do interior de São Paulo, teve um grande desenvolvimento desde, pelo menos, de 10 anos para cá, né, melhorando bastante o serviço de saúde, e saneamento básico, e educação, mas, pelo jeito, o corpo de bombeiros aí não está tão eficiente assim. Moreno, o Ricardo e o Emanuel já participaram de uma final no circuito deste ano, na primeira etapa eles perderam para o Márcio e o Benjamim, na segunda etapa ficaram em terceiro lugar. Levantamento do Ricardo, tenta o ponto de empate nesse terceiro set, a dupla de azul. Emanuel tentou uma vez, tentou duas, não deu certo, não passou pelo bloqueio do Pará. Agora o Pará recuou para tentar defender e a bola ficou no chão. Foi igual. E deu para perceber aqui de longe, o Ricardo falando para o Emanuel, que sufoco. É, em todos os sentidos. No jogo, no ar, né, por causa da fumaça aqui do incêndio do lado. E o sol também, viu Moreno? É, 29 graus aqui na quadra. Está aí o Tandio, batendo, passa pelo bloqueio do Ricardo, bola no chão, segundo ponto de Tandio Pará, 2x1 sobre Ricardo e Emanuel. O que vale é que o vento está soprando, a temperatura está amenizada, né, mais 28 graus ao sol, fica complicado. É, mas eles estão mais, estão acostumados com a temperatura até mais alta que essa, né. Eu acho que o sufoco que ele quis dizer ali é do jogo mesmo, porque acabaram caindo na armadilha, né, como estava falando ali o técnico do Tandio do Pará. Saque direto para fora do Pará. Dando de graça é o segundo ponto para Ricardo e Emanuel, 2x2. Daqui a pouquinho tem o brasileiro de estocar. Você vai conferir ao vivo no Sport TV a partir do meio e de meia com a narração do Daniel Pereira, a etapa de campo grande. Pará, na joga mal curta, a bola ainda sopou no bloqueio do Ricardo, foi para a quadra. As duplas trocam de lado e é o terceiro ponto da dupla de amarelo. 3x2 para o Tandio do Pará. A próxima etapa do Circuito Nacional, Moreno, é daqui duas semanas em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ricardo, foi bem, foi consciente ali para encobrir o bloqueio do Pará. O Pará que está mostrando muita eficiência ali na rede, impressionante, como está bloqueando o Pará. Dessa vez não deu. Boa bola. Levantamento de costas ali fez o Tandio e o Pará definiu a parada. É, impressionante está sendo o rendimento dele no ataque do Pará, né? Ele está muito bem, está conseguindo fugir bem ali do bloqueio do Ricardo, apesar de ter ficado em algumas bolas ali, ele está levando vantagem. Ricardo no levantamento. Depois da batida do Emanuel ali, não teve defesa para o Tandio. 4x4. Isso que a Piazzoli falava ali da próxima etapa, né, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Por enquanto, no Circuito do Banco do Brasil do Vôlei de Praia, as três primeiras etapas, todas em cidades que nunca haviam sediado, né? Nunca haviam sido sediado. Caxias do Sul, Londrina e agora São José dos Campos. Todas as cidades sem praia, né? Então, face à praia. Aí o Emanuel batendo, conquistando mais um ponto para passar à frente. 5x4. E é legal isso, né, Vera Mostra? Porque leva o vôlei de praia para as cidades que não estão acostumadas e assim vai disseminando ainda mais o vôlei de praia, né? Com certeza. Eu acho que a ideia da Confederação Brasileira é exatamente essa. Poder estar levando o vôlei de praia aí para o Brasil inteiro. E fazer com que as pessoas conheçam e passem a gostar, porque é um evento muito agradável de acompanhar. Aí o Pará mandou a bola, flutuando no corredor para chegar ao ponto de empate 5x5. Daqui a pouquinho tem a Estocar, a partir do meio dia e meia com o Daniel Pereira. Depois, na sequência, a partir das 3 da tarde, você acompanha Uberlândia, Unite e Vasco pelo Nacional Masculino de Basquete. E a partir das 18 horas, novo horário do futebol do Sport TV. A partir das 18 horas, Brasileirão 2003, Cruzeiro e Ponte Preta para todo o Brasil. Belo Horizonte acompanha o Fla-Flu. Sexto ponto de Ricardo Emanuel. Aí, ó, Ricardo subiu, tirou do bloqueio. Com facilidade deixou a bola na quadra. E ainda caiu dentro da quadra da dupla de azul. Mais uma vez, ó. Subiu ali a muralha. É Ricardo. Dessa vez a bola passou. Tudo igual neste terceiro e decisivo sete. Seis a seis. Ricardo levanta. Chega batendo ali o Emanuel. A bola toca no bloqueio. Vai para fora. Sétimo ponto. É, e por enquanto, né, as duas duplas continuam com a mesma tática, né. O Ricardo e o Emanuel sacando no Pará. Dante e o Pará sacando no Emanuel. E os dois estão se saindo bem. O jogo está ali, né. Está empatado praticamente igual. Vamos buscar bem o Pará. Ah, o ataque que não saiu legal. Não saiu com muita força. E ainda por cima, estava ali, literalmente por cima, o bloqueio do Ricardo. Olha ali, ó. Na verdade, a bola levantada ali não foi muito boa, né. A bola passou e o Pará só tinha essa alternativa, né. Para tentar explorar o bloqueio. Por pouco, não conseguiu. E agora o jogo está parado com oito a seis para a equipe. Ou para a dupla, Ricardo e o Emanuel sobre o Tande e o Pará. Olha o Antônio Leão aqui. Olha o Antônio Leão aqui. O Antônio mudou a tática agora. Mandou sacar no Ricardo. Perdão, no Emanuel. É, continuar forçando ali no Emanuel. Eles só mudaram no finalzinho do segundo set ali. Começaram a sacar no Ricardo e acabou dando certo. Você viu ali as parciais do primeiro set. Deu o Emanuel e o Ricardo, 18 a 16. No segundo set, a reação de Tande e Pará, 18 a 14. E agora no terceiro decisivo set, está 8 a 6 por Emanuel e o Ricardo. Mais um erro ali agora da dupla Tande e Pará. Mais um erro de levantamento, né? Acabou. É, a bola ficou espremida ali. É, espremiu demais. O Tande acabou errado. Sem estocar daqui a pouquinho, ao meio de meia, na sequência nacional masculino de basquete. Às 18 horas, futebol do Campeonato Brasileiro e depois vem o troca de passes a partir das 8 da noite. Bloqueio, olha só o bloqueio do Ricardo, hein? Foi lá em cima o Ricardo para bloquear. Ricardo contra o Pará, melhor para o Ricardo. É, na verdade o Tande e o Pará estão sofrendo um pouco ali no passe, né? Então acaba atrapalhando o levantamento e o ataque. E o tempo foi solicitado aí. E o tempo ali. O Antônio, né? O técnico do Tande e do Pará. Jogasse um pouco mais de segurança após o erro. Com cuidado, Manolo. Tá certo? Vamos passar com a atenção. Quem estiver no levantado, ajudando o outro. Com tudo, volta para a proteção. Tá certo? Tiramos. Vamos voltar para a nossa tática. Vamos forçar um pouco mais em cima dele. Defesa e bloqueio. Funcionando com sincronismo. Sempre fora da gente. Do limite você sai. Do limite você define. Tá bom? Vamos embora, Pará. Vai dar uma parada para ver se consegue a reação, né? Porque o jogo está começando a ficar bastante complicado para a dupla do Tande. E Pará. Dá 10 para o Emmanuel e o Ricardo contra 6 do Tande e Pará. São 4 pontos de diferença. E esse é o 7 mais curto. Vai até 15 pontos. Se não resolver reagir logo, o time de amarelo não tem mais jeito, né? A hora é agora, né? Tem que tentar alguma coisa diferente aí, né? Alguma estratégia para quebrar essa sequência aí do Ricardo e Emmanuel. Ricardo no saque, manda em cima do Pará. De manchete, levanta ali o Tande. Empurra para a quadra adversário, Pará. Vem contra-ataque. Lá vem o Emmanuel. Passa pelo bloqueio e cai mais uma. Décimo primeiro ponto de Ricardo e Emmanuel. Abre 5 pontos de vantagem sobre a dupla de amarelo Tande e Pará. É, e mais uma vez aí ficou difícil para o Pará, né? Porque o levantamento ficou um pouco baixo. Fique ligado, hein? Daqui a pouquinho, a partir do meio dia e meia, tem a etapa de campo grande do brasileiro de Stock Car. Raul Boézel, veterano Raul Boézel. Largando na pole position. Tentou buscar essa bola, o Emmanuel não conseguiu fazer ela voltar. É o sétimo ponto do Tande e do Pará, 11 a 7. O mérito todo do Tande, né? Que explodiu essa bola ali no bloqueio. Uma bola difícil, a bola estava muito colada na rede. E o Ricardo ali montado, né? Quando a bola vem espetada assim, o jeito é bater. Bater para cima, né, Vera Mossa? É, tentar explorar o bloqueio. Porque o bloqueio normalmente leva vantagem nessa bola que está colada na rede. Nesta segunda-feira estreia o programa Bem Amigos, com o comando do Galvão Bueno. Segunda-feira imperdível, ao vivo, a partir das 9 horas da noite. Convidado, Carlos Alberto Parreira. Quando está parado, está conversando aí. O Ricardo fala com o seu companheiro, para com o seu parceiro aí, o Emmanuel. A dupla que está mais tranquila, né? Vencendo por 11 a 7. Fechando esse terceiro set, vai levar o título da etapa de São José dos Campos, no Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia. É, viu? Um momento tão complicado. É uma diferença boa. Para atirar, tem que ter muita concentração mesmo, muita determinação. Nesta segunda-feira, começa a cobertura do Sport TV, lá no torneio de Monte Carlo. Tênis Master Chilis. Onde o Sabo Kirten estreando. Contra o Margetich, o americano. Na segunda-feira, começa o torneio lá de Monte Carlo. E a cobertura completa no Sport TV. A partir das 5 da manhã, hein? O Emmanuel bateu ali na diagonal. Tentou buscar o Tandi, não deu. Vai se aproximando cada vez mais da vitória. O Tandi Azul, cada vez mais próximo do título, Ricardo e o Emmanuel. Sempre no saque-viagem, o Emmanuel. Chegou o Tandi. Levantamento do Pará. O Tandi dá um tapa na bola. Tava ali, tava atento na cobertura. O Emmanuel, ele ataca com competência também. Defende e ataca. Décimo terceiro ponto. A dois pontos da vitória. A dois pontos do título, a dupla de azul. É, e nesse sete aconteceu o contrário, né? A estratégia de saque do Emmanuel e Ricardo mudou um pouco. Acabou confundindo um pouco ali o Pará e o Tandi. E eles começaram a errar levantamentos. E isso determinou aí essa diferença. Bola difícil. Saque complicado pro Pará. Ele conseguiu fazer o passe. Não deu tempo de se levantar, saltar e atacar. Oitavo ponto. Aí a repetição pra você. O ponto do Pará. Treze a oito pro Ricardo e o Emmanuel. Só guarda a autorização ali do árbitro. Vai pro serviço. E acerta o saque. Um ex agora do Pará. É aquele ponto pra ganhar motivação, pra ganhar ânimo. E ainda tentar buscar o ponto de empate, né? Treze a nove. É, o único jeito agora é ir pro tudo ou nada, arriscar no saque e tentar ir uma defesa, contra-ataque, enfim. É hora do tudo ou nada. Outra vez entra o saque. Agora deu defesa. Vem pro contra-ataque. Vem pro... Pra cortada ali. Vira essa bola o Emmanuel. Décimo quarto ponto. Tem agora o match point. Um pontinho pra vencer o jogo. E levar o título masculino da terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Bola de Praia aqui em São José dos Campos. O que vai trabalhar agora é o time de amarelo. O passar é o complicado. Pode acabar agora. Deu um soquinho pro outro lado ali o Tande. Pode acabar. Levantamento do Ricardo. A bola largada pelo Emmanuel. Emanuel e Ricardo, campeões da terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Bola de Praia. Eles fecham o terceiro set por 15 a 9. Vencem o jogo por 2, 7 a 1. E vitória do Emmanuel e Ricardo sobre o Tande para... Thiago Bezzoli. Ricardo, conforme vai passando o tempo a gente vai tendo uma certeza. Só tá faltando o título olímpico. Espero que venha, né? Acho que o Brasil aí tem essa lente dupla que podem representá-lo, né? Espero que vai ser uma dela, né? Acho que a dupla Ricardo e Emmanuel tá com tempo ainda pra preparação. Tem ainda a classe citatória pra Olimpíada, né? Que é um ponto positivo do que a gente vai obter esse ano. Agora, o Emmanuel, você que já ganhou tudo que dá pra ganhar dentro da praia. É o que eu tava falando com o Ricardo agora. Só tá faltando aquela douradinha olímpica, né? É, acho que esse é o objetivo da minha carreira. Acho que eu lutei tantos anos por isso. E acho que agora, do lado do Ricardo, a gente pode fazer um bom trabalho daqui até lá. Esperando aí a nossa classe citatória e também continuar vencendo tanto o brasileiro quanto o Mundial. Por que a gente conversou com o pessoal da CBV, com o próprio Marcelo, a tendência é que aconteça um pré-olímpico. Legal pra vocês? Acho que pra nós jogadores, independe da forma, acho que eles querem sempre colocar as melhores duplas na Olimpíada. Acho que o que é importante pra nós jogadores é ter uma proclamação um pouquinho mais cedo, pra gente se preparar fisicamente pra qualquer etapa. Certo, agora eles vão dar o recado pra galera, pro público. Vamos falar com o Pará e com o Tânio que estão aqui sentados. Pará, ninguém gosta de perder. Mas quando olha a dupla que perdeu, tudo bem. Jogo de cachorro grande, qualquer um podia ganhar, né? É, eu acho que também você não tá nada alegre de perder o jogo. Tem que parabenizar que jogaram bem. Eles souberem finalizar o jogo no último set. Acho que o jogo foi super equilibrado, mas realmente não deu. De qualquer forma, é um recomeço de trabalho. Vocês estão se entrosando, estão começando o ano bem melhor do que foi no ano passado. É, eu e Tânio, nós estamos juntos desde novembro. E eu acho que a segunda e o nosso trabalho começou a mostrar realmente o efeito. E que a gente tem esse trabalho muito pesado. A gente começou a treinar até bem cedo no período de base. E sem dúvida nenhuma agora tá começando a aparecer, né? Legal, vamos dar a volta aqui pra falar com o Tânio. Agora, Tânio, você tem sempre uma responsabilidade a mais, cara. Que é o que essa galera gosta de você, é impressionante. A gente só tem que agradecer o carinho. E é isso aí, retribuir com alegria, com vontade de estar jogando e representando o Brasil. Aqui no Brasil e lá fora também. A gente é apaixonante. É apaixonante jogar pra um público assim, lotado, vibrando com as nossas jogadas. E eu fiquei realmente muito emocionado hoje. O seu público pode ficar tranquilo? Você tá confiante que 2013 vai ser legal? Tá começando do jeito que você quer? É, isso aí não adianta a gente estar falando quem é certo, quem não é. Muita coisa vai acontecer. Pra Olimpíada mesmo. Infelizmente, na nossa vida tem contusões, tem problemas, tem várias coisas que acontecem. Lógico, sempre tem um favorito, sempre tem alguma coisa nesse sentido. Mas sempre é importante a gente fazer, trabalhar, né? Porque eu acho que o resultado aparece cada vez mais. Não só pra gente, mas pra todo mundo que trabalha sério e que é profissional. Eu queria mandar também um beijo pra minha esposa que tá grávida. Um beijão, amor, pra minha filha Yasmin. E pro neném que tá vindo aí. Cinco meses grávidos, o Henrique. Um beijão pra vocês. Só um detalhe, Tandir, que me intrigou. Você insistiu muito nesse lance do profissionalismo. Você tá magoado? Aconteceu alguma coisa com você, rapaz? Não, isso aí é uma coisa minha que eu tenho isso na minha cabeça sempre. É importante porque volta e meia tem gente que acha que a gente nunca trabalha, que a gente nunca é profissional. Então é importante. É importante as pessoas saberem que a gente no dia a dia trabalha. É porque o vôleibol de praia não quer dizer que a gente ralha. Eu não caio na água, não faço nada. Treino todo dia, muito. E me dedico. E essa é a minha vida, essa é a alegria que eu gosto de fazer. Mas mágoa de forma alguma. Eu acho que na nossa vida a gente tá aqui pra viver, pra alegria de momentos difíceis, momentos felizes. Eu passei realmente um ano, ano passado, péssimo. Perdi minha mãe. Isso aí nem preciso falar que não é por causa disso que eu também nem cheguei. Não tem nada a ver. Mas a vida é isso. A vida é pra todo mundo. A gente tá vendo hoje em dia uma guerra lá no Iraque. Então o importante na gente é amor, alegria, transmitir isso pra todo mundo. Legal. Boa mensagem aí do Sandy. E agora os campeões vão se preparar para a premiação. Ele falou que não cai na água também. A praia tá bem longe daqui, né, Moreno? Tá bem longe, né? São José dos Campos. Que é no meio do caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas bem longe do litoral. Realmente, mas não tem problema. Se traz a areia pra cá e se faz a conferição. E o público realmente comparece. E é muito legal de acompanhar o vôlei de praia. Veramossa. Legal. A gente viu o Sandy falando ali. Isso é importante mesmo pra qualquer profissional, né? Tá com a cabeça legal, tá feliz pra conseguir trabalhar direitinho, pra fazer bem o trabalho. Tentou fazer bem o trabalho hoje aqui o Sandy, mas não conseguiu. Foram mais competentes Emmanuel e Ricardo, né? Eu acho que, na verdade, o Sandy e o Pará foram bastante competentes, né? O primeiro set, as duas duplas foram muito equilibradas e tudo foi decidido no detalhe ali no finalzinho. No segundo set, o Sandy e o Pará foram espertos ali no final mudar a estratégia e conseguiram vencer. E no terceiro set, claro, aquele que valia, aquele que decidia, o Emmanuel e o Ricardo foram mais felizes na escolha da estratégia. Então, o vôlei de praia é isso mesmo. Até por isso que nada é definido aqui hoje, né? Existe um circuito e várias competições como essa. Mas, Tante, parabéns, Ricardo e Emmanuel foram muito bem. Hoje, o Sandy e o Pará também jogaram muito bem. Só tinha fera na quadra, né? Sandy, Pará, Emmanuel, Ricardo e acabou levando a melhor. Um pouquinho mais competente, deu mais sorte. Mostrou competência, evidentemente, acabou levando o título o Emmanuel e o Ricardo. Daqui a pouquinho tem a premiação. Mas vamos falar agora de outra festa, de outra premiação, que foi a Ubra no vôlei indoor, né? A Ubra, ontem, jogou o terceiro jogo do play-off melhor de cinco e conseguiu fechar a série da Superliga Masculina de Vôlei sobre a Unisul, lá em Florianópolis. Venceu o jogo por 3 a 0 e fechou a série melhor de cinco, em 3 a 0. Grande título da Ubra. Vamos ver como foi. Por aqui, a única luta era pela paz, com torcidas rivais se respeitando, só gastando energia mesmo pra vibrar, empurrar os times. No jogo, a Ubra precisava da vitória pra conseguir o tricampeonato brasileiro. E foi impecável. Bem armado no bloqueio, perfeito no ataque, os gaúchos dominaram o jogo. Principalmente, contando com a inspiração de um felizardo, Renato foi o ponto de equilíbrio da Ubra, que venceu o primeiro sete por 25 a 16. Com a Unisul dominada, errando demais, a Ubra continuou mantendo o volume de jogo, pra vencer novamente por 25 a 16. O terceiro sete foi mais equilibrado, mas nada que pudesse desmontar o bem armado esquema da Ubra, que nesse ponto de ataque, fechou em 25 a 22. Aí, a festa foi dos visitantes. Esse foi o terceiro título da Ubra na Liga Nacional de Vôlei, e mostrou a força de um time determinado. Foi também uma festa especial pra Marcelo Negrão. Bora, campeão, ganhamos isso aqui. Ninguém acreditava que eu tô aqui. Vai, pra você, vai. Eu tô ganhando o jogo, vai. Tá aí, eu não desisti. É emocionante, né, ali. Toda a emoção do Marcelo Negrão. Tá aí o pódio, então, agora aqui no vôlei de praia. Primeira premiação do feminino. O Sport TV mostrou ao vivo antes da final masculina. O masculino, que acabou de acompanhar ao vivo aqui no Sport TV, a vitória do Emmanuel Ricardo sobre o fã de Pará. Pelo placar de 2, 7 a 1. Mas tem toda a premiação ali também, de terceiro colocado. Oi, Thiago Beazzoli. Terceira colocada, a dupla Juca e Bela, da Bahia. Juca e Bela. É impressionante como a renovação, né, do vôlei de praia no Brasil, né, Vera Mostra? Estão sempre surgindo novos talentos, novos jogadores aí pro vôlei de praia, né? É, é um esporte muito agradável e principalmente pra quem mora, né, no litoral, o pessoal gosta mesmo e pratica bastante. Então estão sempre aparecendo duplas novas e se destacando. Eu acho que o vôlei de praia tá crescendo muito, já é muito grande no Brasil, mas a gente espera que cresça mais ainda. Tá aí, pro aplauso do torcedor. O torcedor apoiando o Tange e o Pará. O Tange, né, principalmente, tem todo o carinho desde o vôlei de fadra, a seleção brasileira, o campeão olímpico, o Tange. Em Barcelona, 92, ganhou também a Liga Mundial, em 93. Tem todo o carinho, o Tange, né, e recebe o grande apoio do torcedor aqui de São José dos Campos, que comparece até a arena. E apoiou bastante, mas não foi suficiente. O Tange e o Pará acabaram sendo derrotados pelo Emanuel e Ricardo. Foi um grande jogo de vôlei de praia e a merecida vitória do Emanuel e o Ricardo. Mas tá de parabéns também o Tange e o Pará, sempre fazendo grandes campanhas. Essa dupla aí que promete muito, né. Promete muito, vamos brigar aí pra uma vaga nas Olimpíadas de Atenas. Aliás, é um sonho de todo jogador, né. O Tange que já conquistou uma medalha de ouro no vôlei indoor, certamente, deve estar com isso na cabeça, né. Deve estar doidinho pra conquistar também uma medalha no vôlei de praia. Aí erguendo o troféu, o merecido troféu. Vice-campeão da etapa de São José dos Campos, a terceira etapa do Circuito Banco do Brasil, de vôlei de praia. Agora, o aplauso do público para os grandes vencedores. Para a dupla campeã, Emanuel e Ricardo. Vão chegando até o pódio, vão se juntar ali ao Júcia e ao Bela. E também ao Tange e ao Pará. Só que eles, o Emanuel e o Ricardo, vão ficar no lugar mais alto do pódio. Daqui a pouquinho, tem Stock Car, a partir do meio de meia, Stock Car, a etapa de Campo Grande, com o Raul Boesel largando na pole position. Vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui de São José dos Campos, vamos lá pra Campo Grande. Um flash com o Daniel Pereira, que vai transmitir esta corrida emocionante, corrida, etapa de Campo Grande, da Stock Car Brasil. Como é que está o clima? Como é que está a temperatura aí em Campo Grande, Daniel? Emanuel?